o pessoal vamos ver aqui como é que faz o rock no no chef friends online vamos clicar em cima do da rainha ele era de dia de e não foi vamos vamos ver na próxima jogada se conseguimos tirar aqui e vamos ver agora puxar o rei e a cliquei numa casa antes então cliquei sobre o rei cliquei duas casas depois e deu rock é assim que você faz o rock então pessoal obrigado tchau